As temperaturas seguem elevadas, 5 graus acima do que seria normal para essa época do ano. Consequência do fenômeno climático é o ninho. No Espírito Santo, os córregos e rios refletem a falta das chuvas. A Agência Estadual de Recursos Hídricos monitora os rios de onde é captada a água para consumo da população da Grande Vitória. E nos últimos dias registrou uma redução bastante significativa. Para se ter uma ideia, na última quarta-feira, a vazão do rio Santa Maria foi de pouco mais de 4 mil litros por segundo, quando a média anual é de 18 mil. Já o rio Jucu teve uma vazão de 8 mil litros por segundo, enquanto na maior parte do ano ela chega a 30 mil. A gente tem a incidência de alninho mais rigorosa, a gente tem uma onda de calor muito forte e isso baixa as nossas vazões nos mananciais. Então temos sim uma situação difícil agora, passando e acendendo o sinal de alerta para as questões de uso mais eficiente das águas. Esta semana, a nossa reportagem registrou falta de água em dois bairros da Grande Vitória. Na terça, em Bela Vista, na capital. A gente tem que segurar um pouquinho para poder fazer, para alimentar, para beber, fazer a alimentação, mas hoje não fiz nada, porque não tem água. Nesta quinta-feira também faltou água no bairro Vila Merlo, em Cariacica. A Cezã emitiu um alerta por conta da escassez de água. A empresa afirma que está investindo 4 bilhões de reais até 2027, incluindo a ampliação da capacidade das estações de tratamento e a construção de mais reservatórios. Atualmente, são 266 nos 53 municípios onde atua. A assessora operacional da empresa também diz que a construção da barragem do Rio Jucu, que está em fase de licitação, vai ajudar a diminuir o risco de falta de água. A Cezã tem planos de monitoramento, além dos planos de monitoramento, a gente vai adotando conforme a necessidade, algumas medidas, como realizando manobras, trocando bomba, para que não venha a acontecer nenhuma situação de desabastecimento. Enquanto as obras não acontecem, a recomendação para evitar o risco de corte no abastecimento é economizar. A gerente da Ager lembra que o comportamento deve ser tanto do cidadão comum, quanto dos setores agrícola e industrial, independentemente da época do ano. A gente precisa, no nosso uso pessoal e no processo produtivo e nas empresas, utilizar a água de forma eficiente, a água de forma racional.